E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu vou continuar o vídeo que eu deixei aqui no card de como colorir o olho no Photoshop. Eu dividi o vídeo em duas partes que tava ficando grande demais e nesse vídeo aqui vamos colorir o mesmo tipo de olho, só que no Faro Alpaca. Aqui no Faro Alpaca a mesma coisa, vou fazer uma base aqui bem genérica, só pra gente ter um formatinho de olho diferente. Então eu vou usar esses primeiros brushes aqui pra isso, vou usar o pence pra fazer o sketch. Escolhe uma cor, pode fazer o sketch com o que você preferir. Pronto, só um formatinho bem simples, vou deixar bem grandão aqui. Vou diminuir a opacidade do mesmo jeito. Vou travar a camada, criar uma nova camada pra line art, dessa vez eu não vou ficar renomeando aqui do lado, pra gente ser um pouquinho mais rápida. Vou escolher um brush, esse pen aqui ó, funciona super bem pra fazer line art. Esses aqui são todos os brushes padrões do Faro Alpaca, tá? Só aqui embaixo que tem os meus, que tem lá no meu site pra baixar, mas que eu modifiquei a partir dos brushes básicos aqui do Faro Alpaca também. Você pode usar o padrão tranquilamente. Então eu não vou me preocupar muito com essas linhas, já que eu não vou fazer nada com elas. Aqui no Faro Alpaca, pra você usar o estabilizador, você pode usar aqui ó, aqui em cima, aqui tá o meu, tá em 8. Quanto mais, mais atrasado vai ficando o seu traço. Acho que a sobrancelha eu nem vou fazer, eu vou só colorir ela com uma cor base. Deixar isso só pros olhos aqui. E a sobrancelha, como eu falei, eu vou colocar só uma corzinha já pra ela aqui. Mais escura. Agora eu vou deixar invisível a camada do sketch e vou deixar só a lineart aqui travada. Vamos colocar a cor base nessa camada aqui debaixo da lineart pra cada uma das partes do desenho. Eu vou escolher um tom de pele. Com o mesmo brush que a gente já tá. Vou pincelar aqui. E aí a gente vai escolher uma cor, daquele jeito que eu falei, né, pra esclera, que é o branco do olho. Mas não 100% branco, um pouquinho mais escuro, pode ser um pouquinho mais amarelada. Já que no outro eu não fiz as camadinhas ali separadas, nesse aqui eu vou fazer. Então eu vou até apagar isso aqui. Deixa eu voltar tudo. E aqui vai ser a pele. Vou criar uma nova camada pra esclera. Que é o nosso branco do olho. E vou criar uma nova pra íris. Que é a cor do nosso olho. Agora eu vou escolher um olhinho marrom. Vou deixar até essa cor aqui mesmo, mais ou menos. Deixa eu ver. Lembrando que não pode ser nem muito clara, nem muito escura. Depende do... Da cor que você quer, na verdade. Só ter cuidado pra não deixar tão aqui próximo do branco e nem tão próximo do preto. Senão você não consegue depois destacar. Agora vamos focar aqui só na íris. Então a nossa luz vai estar vindo aqui de cima também. Então a gente vai focar aqui nessa camada da íris. Vou usar esse Protect Alpha aqui, pra que a gente desenhe só dentro dela. Vamos fazer o mesmo processo. Vou pegar esse marrom aqui, vou deixar ele um pouco mais escuro. E agora a gente vai usar um outro brush. Eu vou usar esse Airbrush aqui, ó. Que ele é macio. Vai fazer o mesmo efeito do brush lá no Photoshop. Deixar ele grande. E vou passar aqui de leve pra fazer um gradiente. Aqui do escuro, na parte de cima, porque a luz tá batendo aqui. Então aqui vai ficar escuro. E embaixo fica mais claro. E agora eu vou escolher ele um pouco mais escuro ainda. Aí eu vou escolher um brush. Deixa eu ver que tipo de brush a gente pode escolher aqui. Esse aqui funciona. Vai ficar próximo daquele lá que a gente fez no Photoshop. E eu vou passar aqui em cima. Deixar um pouquinho mais duro isso. Você pode controlar também as configurações aqui, ó. E na parte contrária, vou pegar essa corzinha aqui. Vamos escolher uma cor mais clara. Fazer aquele formatinho de U. Quando a gente separa assim as camadas, fica um pouco mais fácil fazer esse tipo de processo. Que eu não preciso ficar apagando toda hora. Eu já defini isso na base. Depois a gente vai escolher uma cor pra pupila. Vou escolher algo próximo desse marrom aqui de cima. Vou deixar bem quase no preto. E a gente pode usar o mesmo brush pra isso. Aí você vai fazer o formatinho da pupila que você quer. Eu gosto dessas elipses aqui bem fininhas. Nesse estilo. Aqui pra aquela parte que a gente vai deixar aqui mais claro. Nessa parte de baixo. A gente vai escolher uma cor mais clara. Subindo aqui. Você pode mudar até criar uma nova camada aqui. E mudar o modo de mesclagem pra screen. E ele já vai estar funcionando. Então eu vou passar um brush bem... Esse Airbrush aqui embaixo. E quando você for usar a borracha pra fazer os ajustes ainda usando o Airbrush, tem essa opção aqui Soft Edge. Se não ele vai ficar duro na hora de apagar, ó. Agora eu tenho bordas bem suaves. E se isso aqui não tiver... Se isso aqui tiver desativado, ele vai ficar com bordas duras. Mesmo com o Airbrush selecionado. Vamos pra cor branca, pra os detalhes, os highlights. Criar uma nova camada aqui pra deixar separadinho. Vou com o mesmo brush que a gente já tava. Esse de Pen. E aí a gente pode criar aquele mesmo formatinho também. De estrela. Ou outra coisa se você preferir. Você pode só colocar uma elipsezinha aqui. Outra aqui. E já vai funcionando. Mas você também pode fazer do mesmo jeito. Criar uma camada em cima da Line Art. Pra fazer aquele detalhe igual eu fiz no outro. Aquela estrelinha de quatro pontas. É a preferência de cada um. Uma coisinha que faltou aqui. Foi colocar um pouco mais escura a esclera também. Então eu vou na camada de esclera. Vou colocar o Protect Alpha aqui. Selecionar essa cor. Escolher uma cor um pouco mais escura. Mudar pro brush de Airbrush. E vou fazer essa parte aqui em cima. Ficar um pouquinho mais escura. E a de baixo eu vou deixar um pouquinho mais clarinha. A gente pode criar uma nova camada aqui. Pra fazer o reflexo também. Eu vou com o branco. Vou escolher esse brush de Watercolor aqui. Que vai funcionar. Deixar ele bem maior. E fazer aquele formatinho aqui em cima. E a gente vai controlar aqui a transparência na opacidade da camada. E tá pronto o nosso olho. Bem semelhante àquele que a gente fez lá no Photoshop. Vou mesclar tudo. Deixar tudo dentro de uma única pasta. Layer. Murch. E tá pronto. Mudei alguns detalhes. Só pra gente não ter exatamente o mesmo olho que a gente fez lá no Photoshop. Mas o processo vocês conseguiram ver que é exatamente o mesmo. Então deixa aquele like pra gente. Curtir o vídeo. Compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz. Tchau. 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 Obrigado.